O caso de hoje se passa em 1954 no estado de São Paulo, na região do Rio Paraibuna, onde um dia, que era para ser de pescaria entre amigos, acabou se tornando uma das mais curiosas histórias de ufologia já contadas com incríveis detalhes e uma narrativa que deu origem a um livro. E mesmo depois de muitos anos, quem conta tudo ainda permaneceu dizendo a mesma história, sem aumentar ou diminuir nada. Hoje vamos conhecer o caso Antônio Rossi e sua viagem em um disco voador. Antes de começar a história, é importante pedir que você deixe o seu like e nos siga nas nossas redes sociais, lembrando sempre que não temos como garantir a veracidade das informações relatadas, assim também como não temos como negar que elas aconteceram. Antônio Rossi era um homem com então 35 anos, na época vivia na cidade de Paraibuna, que fica no vale do Rio Paraíba. É uma cidade bem pequena, com pouco mais de 18 mil habitantes, de acordo com dados de 2019. Esse caso é de 1954, então a cidade era muito menor. E por ali passam três rios, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Paratinga e o Rio Paraibuna. O Antônio Rossi era metalúrgico, trabalhava na cidade de São Paulo, era considerado um homem simples, trabalhador, prestativo, de caráter virtuoso, alguém que segundo quem o conheceu, não teria por que inventar uma história complexa de ficção científica. E ele aos finais de semana, uma das atividades que ele costumava fazer, era pescar com os amigos que trabalhavam junto com ele. E o Rio escolhido era o Paraibuna. Quando foi em uma dessas tardes de pescaria, em 1954, era um sábado, um dia tranquilo durante a primavera, não estava muito quente e o Antônio já estava há algum tempo ali próximo ao rio, era mais ou menos 5 da tarde. Os seus amigos estavam montando as barracas porque eles se preparavam para passar a noite por ali acampados, enquanto o Antônio se afastou para procurar um local que ele achasse melhor adequado para a pescaria em si. Olhando as margens do rio, de repente, em um momento em que ele já estava sozinho, algo chamou a sua atenção. O Antônio viu as margens do rio, duas estranhas criaturas, a mais ou menos uns 30 metros de distância, inicialmente ele ficou um pouco apavorado com o que viu, já que ele não reconhecia que espécie de animal era aquela. De repente, esses seres se aproximaram, e ele pôde ver que eles tinham um formato humanoide, apesar de não parecerem pessoas. Eram completamente estranhos a qualquer coisa que ele já tenha visto antes, e apesar de não estarem usando roupas, não possuíam órgãos sexuais aparentes, eram altos, com cerca de 2 metros de altura, e tinham somente dois dedos em cada mão e em cada pé. Além de não terem nenhum tipo de cabelo ou pelo, eles tinham uma estrutura muscular aparente, eles não eram fortes, mas se via que tinha ali uma musculatura considerada atlética. O Antônio momentos depois de pensar em fugir o mais rápido que ele podia, percebeu que aqueles seres fizeram um movimento com a boca, que pra ele pareceu um sorriso. Não era uma expressão de ameaça. Então, ainda sem entender o que ele estava vendo, ele não correu, e continuou olhando a uma distância que pra ele era considerada segura, digamos assim. E ele diz que aquelas criaturas tinham olhos exageradamente grandes, e pupilas amareladas. Eles não tinham sobrancelhas, e o rosto deles passava uma expressão de tranquilidade, não era uma imagem ameaçadora, ou uma expressão que parecia que em algum momento pudesse atacá-lo. O nariz era minúsculo e achatado, as orelhas eram pequenas, e a cabeça um pouco maior que as nossas, mas de forma ovalada. A boca tinha lábios grossos, mas não era muito grande, e não possuíam dentes aparentes. Sem saber muito como reagir ao que estava vendo, o Antônio resolveu falar com aqueles seres, perguntando o que eles queriam, mas talvez por não o entenderem, não houve nenhuma resposta. Um dos seres que estava mais à frente, somente levantou o braço, e apontou para os seus próprios olhos. E nesse momento, o Antônio percebeu dentro da sua cabeça, alguns sons. Por mais que aqueles seres não movimentassem a boca, ele estranhamente escutou uma voz, como se fosse ele pensando consigo mesmo, mas não era a voz dele, dizendo que eles vinham em paz, e que eram habitantes de outro planeta. E ele ainda ouviu a seguinte frase, tenha confiança em nós, que viemos convidá-lo para visitar nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas convidando. Se aceitar, será de sua espontânea vontade, dentro de poucas horas, lá chegaremos. E ainda disseram, que o trariam de volta sem nenhum problema, nada ruim aconteceria, e quando voltasse, ele poderia relatar tudo, o que veria e aprenderia. O Antônio ficou pensativo por alguns instantes, mas estranhamente aqueles seres passavam um ar de confiáveis. Ele não entendia por que, não se sabe se era pela face, ou por algum efeito causado na mente do Antônio, mas ele resolveu aceitar o convite. E foi quando o conduziram até uma máquina grande, de cor cinza, meio pálida, de uns 30 metros de diâmetro. A sua altura seria de uns 9 metros, e na parte central havia uma cúpula, incrivelmente, mesmo parecendo muito pesada, que pairava no ar, livre de qualquer contato com o solo, flutuando a meio metro de altura. Havia ali uma porta, pela qual o Antônio Rossi subiu, tinha uma escada, e lá dentro ele pôde ver seres, que o encontraram, com as mesmas características, desses que estavam fora. Em determinado momento, um dos seres lhe estendeu a mão, com uma espécie de copo, onde foi colocado um líquido grosso, parecido mais ou menos como um mel, e um dos seres fez o sinal, como se fosse para o Antônio beber aquilo. E ainda falou na mente dele, que seria um líquido, para prepará-lo para a longa viagem. Ele chegou a pensar, que poderia até ser mesmo, algum tipo de veneno, mas ele resolveu beber, depois de pensar, que se os seres, quisessem ele morto, já teriam feito, quando o viram, antes de serem percebidos. Essa espécie de sala, onde eles estavam, tinha cerca de 8 metros de diâmetro, era completamente redonda, com paredes lisas, e o teto curvo, em formato de cúpula, era tudo muito bem iluminado, sem ficar claro para o Antônio, da onde vinha aquela luz, que era intensa e difusa, e vinha de todos os ângulos, completamente uniforme, e ele não via nenhuma lâmpada. Havia ali também, uma mesa circular, de 2 metros de diâmetro, e algumas espécies, de pequenas banquetas, fixas ao piso, que tinham um único pé, e se espalhavam simetricamente, por toda a volta da sala. Em um lado, também havia uma espécie de painel, com mais ou menos, 3 metros de comprimento, e 1,80 de altura, com diversas alavancas, e botões, uns meio opacos, outros mais luminosos, tendo no centro, uma tela ovalada, de uns 70 centímetros, de uma ponta a outra. Ele não viu nenhum fio, nenhum tipo de ligação, nenhuma tomada, nada parecido com isso, era como se tudo fosse feito, em um único bloco, de um mesmo material. Ao redor da sala, ele pôde ver algumas pequenas janelas, também ovaladas, com cerca de 25 centímetros. O Antônio ainda tentou achar alguma porta, mas a única que ele tinha visto, e que abriu-se como uma porta de correr, ao fechar, não deixou nenhuma marca de onde estava, não havia nenhum tipo de fresta, nada disso. Naquela tela ovalada do painel, apareceu durante a viagem, que se iniciou muito suavemente, assim como continuou, o Antônio viu uma bola aparecendo, que foi aproximando-se, e pouco a pouco, ele percebeu que estava vendo, uma imagem da terra, mais precisamente da cidade de São Paulo, com espantosa nitidez e proximidade, mais vista de cima, por mais que eles não estivessem mais, sobrevoando nenhuma parte da terra. Durante a viagem, ainda conversando mentalmente, respondendo algumas perguntas do Antônio, que nesse momento já estava mais maravilhado do que com medo, os seres diziam que costumavam praticar esportes, tinham uma vida ao ar livre, e se alimentavam somente do que chamamos de vegetais. Quando a nave se aproximou do planeta desses seres, o Antônio pôde ver uma cidade em forma oval, que parecia ser feita toda de vidro, onde após um pouso muito suave, eles encontraram uma espécie de comitiva para recebê-los, e ali haviam outros seres iguais, alguns de aparência masculina, outros de aparência feminina, que apesar de não terem órgãos genitais ou seios, para o Antônio tinham uma face que parecia mais feminina, e tinham também alguns pequenos que pareciam crianças, acenando e sorrindo, alguns até se aproximavam e o tocavam. O Antônio diz que era tudo muito silencioso, as ruas tinham uma espécie de tubo de vidro, haviam casas redondas, transparentes, com a mesma distância entre elas, com jardins floridos, mas sem janelas. Nas ruas havia uma espécie de veículo, que era cilíndrico, de 5 metros de altura, com uma cúpula em cima de uns 10 metros, semi-transparentes, e que não tinham condutores, mas eram extremamente rápidos. Como se fosse uma espécie de ônibus, sem rodas, que simplesmente andava por aquela via. Havia plataformas nos centros dos caminhos, que pareciam avenidas, e ali tinham outras máquinas voadoras, como a que o Antônio viajou, e para atravessar de um lado para o outro, os seres precisavam usar um pequeno meio de transporte, também flutuante, de uns 4 metros de diâmetro, e após fazer um determinado caminho, o Antônio foi levado a um ser que disse se chamar Jansley, que era o que nós chamamos de médico. Conversando com ele, o Antônio, cheio de perguntas, soube que ali não existiam veículos particulares, somente coletivos. Os meios de transporte eram chamados de volitores. E haviam também os volitores espaciais, que faziam viagens entre planetas, que poderiam alcançar velocidades entre 2.600, e 85 mil quilômetros por hora. E alguns, por exceção, chegavam a 300 mil quilômetros por hora. E naquele planeta, todos tinham o que precisassem, eles viviam em uma espécie de socialismo, que, segundo ele, facilitavam a recuperação moral e física dos menos favorecidos pela sorte. Eles não usavam dinheiro, os serviços eram gratuitos, eles se reproduzem através do ósculo germinativo, que seria uma espécie de um beijo prolongado, já que eles não possuem órgãos sexuais, a feminina teria uma bolsa para gestação interna e recebia uma pequena incisão para permitir o nascimento do filho. Além disso, eles também não possuem pulmões e respiram pela pele. Devido aos jardins que o Antônio viu antes de entrar, ele questionou sobre as flores que ele viu e soube que o cultivo de flores é uma das atividades mais apreciadas pelos habitantes dali e perguntou também sobre a iluminação, porque ele percebeu que assim como no objeto voador, a iluminação da cidade era diferente. Eram umas espécies de jatos de gases, que eles chamavam de flutuores, que se inflamam produzindo uma luz fria e estabelecem uma grande abóboda a uns 100 metros de altura e essa claridade penetra nas residências que são transparentes. Lá existe também um tipo de religião que era única e que tinham templos parecidos com igrejas que eram grandes abrigos arredondados, sem paredes laterais, que os telhados tinham forma de cúpula e eram sustentados por colunas e ali haviam centenas de banquetas no centro, tinha também uma grande mesa redonda onde havia uma espécie de aparelho de televisão onde se projetavam imagens de ensinamentos sobre o bem-estar entre eles. Questionados sobre vida e morte, eles acreditam que a vida é uma só e eterna. e fazem estágios, atravessando as fases da vida pelos diversos planetas, o que seria algo próximo a uma viagem astral ou viver outras realidades depois de morrer. Embora eles não usem armas, eles possuem uma espécie de atirador de raios chamados raios guítricos, que são luminosos, potentes, de baixa e alta frequência, com poder destruidor. Com alguns atiradores capazes de desintegrar a Terra em 20 minutos se apontados para ela, porém eles são pacifistas e dizem que jamais utilizaram essas armas com fins destrutivos. Existem outros detalhes sobre essa civilização contados por Antônio, que mais tarde foram descritos em um livro, onde ele narra detalhadamente tudo o que ele viveu, e escrever sobre isso foi sugerido pelo próprio Jansley, que o aconselhou a escrever um folheto relatando a sua visita àquele planeta. Ainda lhe disse que futuramente ele poderia fazer outra viagem, conhecendo outros três planetas, onde um deles tem 96% da superfície coberta de água, onde há escassez de alimentos, com seres que são exímios nadadores e mergulhadores, mas que enfrentam terríveis perigosos monstros marítimos. Havia também um outro planeta, onde os habitantes são semi-materiais, e viviam cerca de 3.600 anos e não consomem alimentos líquidos e nem sólidos, apenas absorvem nutrientes da atmosfera através da sua respiração, e a sua atividade é basicamente mental. Chegada a hora de voltar para a Terra, momento que foi determinado pelos seres e não pelo Antônio, que já tinha até perdido a noção de que horas eram, ele teve que tomar novamente aquele mesmo líquido viscoso para sua preparação, e a nave espacial, ou o volitor espacial, o deixou no mesmo lugar do rio onde haviam recolhido. O Antônio diz que chorou ao retornar, e que ao olhar que horas eram, o relógio marcava ainda 5 e 6 e estava parado, no horário do dia anterior em que ele foi levado. Pela posição do sol, quando ele voltou, ele calculou que deveria ser algo próximo às 10 da manhã, o que significa que ele tinha passado a noite toda fora. Ele caminhou um pouco ainda atordoado, até encontrar os companheiros de pescaria que estavam preocupados, e perguntaram onde ele tinha passado a noite, porque eles não haviam o encontrado, e sem querer contar inicialmente o que ele tinha vivido, o Antônio disse apenas que passou toda a noite pescando em outra parte do rio. Ele só resolveu contar tudo o que ele viveu 8 dias depois, e certamente foi desacreditado, alguns diziam que ele sonhou, outros diziam que ele estava inventando, poucos realmente acreditaram na história que ele contou, e essa história dele rodou ali por toda a fábrica que ele trabalhava, e de certo modo as pessoas que acreditavam nele, o procuravam querendo saber detalhes dessa viagem, de tudo o que ele viveu, e foi isso que o incentivou a escrever o livro chamado Num Disco Voador, Visitei Outro Planeta. Um livro que hoje em dia é muito raro, mas ainda é possível se encontrar em formato e-book. Anos depois, o Antônio Rossi em julho de 2007 foi entrevistado, ele vivia em uma humilde casa num bairro periférico do Rio de Janeiro, e em entrevista ele ainda contava a mesma exata história, sem aumentar ou diminuir nenhum ponto. Esse roteiro é baseado em partes do livro, e em sites sobre o tema, além de entrevistas concedidas por ele ao longo da sua vida. Comente aqui embaixo se você conhecia essa história, se você acredita, e também no mesmo comentário pode deixar sugestões de casos ufológicos para contarmos aqui. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.